Música Eu tenho uma dica a partir de hoje, meu gente Em qualquer circunstância, a noite e o dia Sempre entre você está, né? É, tem um fluxo sábio e natural a seguir Em meio a chuvas, trovoada e até às vezes tempestade O sol sempre vem a brilhar É, sempre existe um esforço benéfico, contínuo E respeitoso a fluir Para cada papel executar Em um tempo devido de renovação Agora eu te digo, como você está? Você está fluindo, se permitindo, se renovando? Porque a vida é renovação Sempre conquista Pensa nisso, tá bom? Vou ficando por aqui Tchau, meu gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau